Presidente, eu quero apenas registrar que a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefs, completa hoje 35 anos de implantação. Eu quero registrar nesta data, em nome de toda a comunidade de professores, alunos e funcionários, cumprimentar o reitor e professor José Carlos Barreto de Santana e o vice-reitor Genival Corrêa de Souza. A Uefs hoje se posiciona como um instrumento de transformação econômica e social e de resgate e preservação da cultura da região do semiárido baiano. Oferece 25 cursos de graduação e irá iniciar em 2012 dois novos cursos, o de Psicologia e o de Agronomia, com ênfase na Agricultura Familiar. Também oferece 17 cursos de especialização, 14 de mestrado e 6 de doutorado. Atuam na Uefs 702 funcionários, quase 8 mil estudantes e 971 professores. Era esse o registro, presidente. Muito obrigado.